Coração sem perdão, diga, fale por mim Quem roubou toda a minha alegria O amor me pegou, me pegou pra valer É que a dor do querer Muda o tempo e a maré vendaval Sobre o mar azul Tantas vezes chorei Quase desesperei E jurei Nunca mais seus carinhos Ninguém tira do amor Ninguém tira poesia Nem doutor, nem pajé O que queima seduz Enlouquece o veneno da mulher O amor quando acontece A gente esquece logo Que sofreu um dia Ilusão Ilusão O meu coração marcado Tinha um nome tatuado Que ainda doía Pulsava só Pulsava só A solidão O amor Quanto acontece A gente esquece logo Que sofreu um dia Que sofreu um dia Esquece sim Quem mandou chegar tão perto Será certo outro engano Coração cigano Que sofreu um dia Agora eu choro Assim Tantas vezes chorei Quase desesperei E jurei E jurei Nunca mais Seus carinhos Ninguém tira do amor Ninguém tira poesia Nem doutor, nem pajé O que queima seduz Enlouquece Enlouquece O veneno Da mulher O amor quando acontece A gente esquece logo Que sofreu um dia Ilusão O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Que você não queria A saúde O meu coração Com mais Esquece sim Quem mandou chegar tão perto Será certo um outro engano Coração cigano Agora eu choro Assim Agora eu choro Assim